Os trens chegando, olha os trens chegando na estação ferroviária de hambúrguer que está ali. Nós vamos pegar lá o nosso daqui a pouco para ir para Berlim. Olha que espetáculo. Olha quantas linhas de trens chega aqui nesse negócio, cara. Vai contando aí. Vai contando aí. Vai contando aí. Vai contando aí. Já alcançou o trens que está aqui do lado. Isso aqui é hambúrguer, isso aqui não é Berlim. Isso aqui é a segunda rocha de Berlim. Olha o sol, olha a estação. Mais uma roupa nova aí, hambúrguer. We go to Berlim now in 17 hours. It's early. Okay, Berlim. Come back. Ado sol. E aí E aí E aí E aí